É igual festa quando... Qual que é o que ele falou, mano? Que tem uma música dele que ele fala da água. Tá com a bunda fedendo. Música que é essa? Ah! Outro pé. Tá com a bunda fedendo. Vai descendo que eu vou colocando dentro. Colocando dentro. E aí, ó. Vai descendo que eu vou colocando dentro. Ela não quer ficar para dela, quer muito embrasamento. Quer balançar a barbunda dela, tá fedendo. Né? Pra quê, viado? Pra quê? Isso é muito bom. Não, mas da hora. Você bota fé que a letra nem é essa, mano. A galera que pegou viagem mesmo. A menina postou um vídeo cantando assim. Aí a galera abraça. Meme brasileiro abraça, tá ligado? Ah, não é? Sim? O que que é? É a bunda dela tá fervendo. Ah, caralho. É fervendo? Fervendo. Mas no áudio parece que é fedendo, velho. Então, eu não sabia, viado. Eu vi uma menina postou um vídeo no TikTok. viralizou pra caralho, ela falando isso. Ela cantando assim. Aí ela falou, que isso? Eu e minha mãe sempre cantou assim, não sei o quê. Fui lá nos comentários, não tem gente falando que cantava assim também. Mas a letra é fervendo. Fervendo. Não, muda a partir de hoje pra fedendo. Hoje, a partir de hoje eu canto fedendo. E depois que você falou, aí a galera já vai cantar. Então, não tem o que fazer. Imagina, não, bora. A bunda fedendo. Viado, quando eu ouvi, eu falei, mano, olha que moleque demais. A bunda dela tá fedendo. É muito mais da hora do que a bunda dela tá fervendo. Tá fervendo, velho. Nem o MC mandou, só a bunda tá fedendo, viado. Viado, eu fiz um funk com o Dengue de TR, né? Aí nós falamos que vai pegar na nuca das meninas que é careca. E na hora que eu falei isso, eu falei, nossa, vai ser isso, mano. Vai pegar na nuca das meninas que é careca. E já era, impostou. E é isso. Foda. Mas isso é legal, mano. É legal zoar também um pouquinho. É da hora. Igual, tem uma música minha que chama Mac Mac. Ela explodiu. Eu deitado na minha cama, né? Aí tem um refrão, mano. Que tipo assim, pra mim, não meio que... Eu falei, nossa, a música tá muito lá. A gente tá da hora. Eu não vou sujar ela, não. Eu fui lá e falei... Aí eu falei o nome da árvore ao contrário. Falei, em Akomar, tá ligado? Depois, mas... Foda em Akomar. Aí a galera meio que não entendeu, mano. Tá ligado? Aí eu vou cantar no show. Tem um vídeo até que a galera canta. É que eu vaciona meu contatinho. Ela vai brotar, brotar, brotar. Mac Mac no escuro. E depois afunda ela no mar. Aí eu, tipo assim, eu pensei, ah, meme, né, mano? Se não tem nada a ver, afunda ela no mar. Aí eu fui cantar no show, viado. Eu falei, é que eu vaciona... No carnaval. É que eu vaciona meu contatinho geral. Mac Mac no escuro. Aí os caras cantam mais alto dessa parte. Depois afunda ela no mar. Tá ligado? O cara pega a mina. Dança, curte, assiste. Depois... Depois vai pro mar. Mano, imagina a brisa. Não, a galera devia estar cantando com convicção. Vão afundar ela no mar. Depois afunda ela no mar. E eu fui perceber só no vídeo, Zé. Na hora, assim, o show no PC. E os caras... Olha o Elice Rick. Macho escroto. Pega, faz de tudo e depois abandona. Aí ele não, mano. Afunda a medida, afunda a mina no mar. Eu tô falando outra coisa. Pelo amor de Deus. Você que escreve as suas letras? É, eu que escrevo. Nossa, muito bom. Várias eu produzo também, tá ligado? Essa Mac Mac foi eu produzir. Já deu chapo no grave, que o grave é muito bom. Então, a galera fala muito comigo, Zé. Eu já tentei procurar os graves que eu usava antes, viado, pra me poder usar de novo. Perdi, porque vai trocando de PC, né, viado? Ainda mais quando a gente tinha condição muito boa, o PC... Vai. Vai dar Oscar. Tem que trocar, é igual o celular. Mano, mas eu pago pau pra quem canta e produz, mano. Mano, mas eu pago pra quem canta e produzir. Mano, mas eu pago pra quem canta e produzir. Obrigado.